O dia em que eu apareci no mundo Juntou uma porção de vagabundo Da orgia de noite Teve samba e batucada Que acabou de madrugada Em grossa bancadaria Depois do meu batido de fumaça Mandei um litro e meio De cachaça bem puxado E fui adormecer Feito um despacho Deitadinha no capacho Na porta dos injetados Cresci olhando a vida sem malícia Quando o cabo de polícia Despertou meu coração E como eu fui pra ele Muito boa Me soltou na rua à toa Desprezada Com o cão Hoje eu sou mesmo Essa mirada Que eu não tenho nada Nada Que por Deus Fui esquecida E irei cada vez mais Me esculpando Seguirei sempre cantando Na batucada da vida Eu vou Eu vou Eu vou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL